Música Música Mó caíba Focada Vai não Bye bye Eu ia perguntar se pode fazer isso Ah, eu ia fazer de qualquer jeito Mas como é que fala? Fala o que? Não, não fala nada, só come E aí 1, 2, 3, vô Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 você pode comer? Pode, não, você bota tudo aí, você come bem mais. Cuidado filho, cuidado, papai vai ajudar você, papai vai ajudar você. A carne vocês afirmam ela no caldo, daí cozinha mais. Ai 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 ai! Muito bem, filho, muitaavença aqui no papel agora. Isso, bota o feijãozinho, bota! Eu gosto disso aqui ó. Tá bom filho, pode botar até um pouco mais. Hã broto de feijão... Broto de feijão, não vou pegar! Tem limão, Pedro! Essa é a casa da vovó. Mangeicão, ali tem mistura? Ah, chomlone! Você gosta, Samuel? Pimenta não? Pimenta aqui Esse pimenta não Esse não camarão Esse muito pimenta É muito forte Esse, esse muito forte Não tem nada, só esse pimenta Esse? Você pode mais isso Sam, nós ăn muito bom Basta lá o quê, tudo vô Né, coi nè, coi nè Ai, coi nè, coi nè Rồi, ăn đi, thưởng thức đi Sao chão? Sao chão? Limão também mistura? Não É, tem limão, limão mistura Tá bom, filho Hummm Você pode pegar esse, Samuel Tem pimenta mais delicioso Hummm Esse você vai comer? Hummm 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 Você gosta disso? Muito bom, Rosa Muito bom Fã 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 Fã, very good Isso muito bom Ó Isso aqui eu quero comprar lá pra minha casa Esse aqui vai ser feijão Pronto de feijão Pimentinha boa, Vieta? Hummm Com a Mariana Mariana, Mariana Roussillo Com a Mariana Roussillo Com a Mariana Roussillo Com a Mariana Roussillo Com a Mariana Roussillo Muito difícil, né Muito difícil, né Muito difícil, né Com a Mariana Roussillo 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 Muito bom! Hummm! Não bota muito não, meu amor! Muito bom! Quanto? É uma coisa mesmo! Quanto? Chão acabou! Eu amo roxo, né? É o favorito! Eu peguei um salão de pimenta! É da pimenta do pimenta! Esse tem pimenta, né Rosa? Esse não pode! Pimenta, mas não pode! Muito bem. Hummm. Muito bem! Peuco! Gente... Gira isso, né? Peuco! Muito bom! Ah, isso é... Lembra do Vietnã, você pega? Tum! Caraca maluco, muito boa! Pimenta forte? Não, esse, esse muito forte, esse nada forte! Nossa! Eu achei! Coi coi coi, bỏ rau bao nhiêu vậy? Trời ơi, thanh niên này chịu ăn rau lắm nè! Ông thanh niên rất là chịu ăn rau nè! Dĩa rau, phở, ăn với phở chất lượng nè các nè! Hồi nai có tương đen với đại tương ớt này nha! Cái bãy là hung hương đen với phở bà tr increase Đông quả? Dehang hương đen với phở Alberta. Trop thế he ha ngủ rồi02 né! influ trong phở秋 als phở nói ngủ như vậy! Vì như thích em nói ngủ rồi nhong đen với phở trang nhίν đấy lên xv Như? D Cl solution quá trong mps hà ngẳ Window với phở nu cái gì thì không? Não tem mais um produto de vapor Oh ex! O rapaz é bom? O rapaz é bom? O rapaz é bom? Você vai com estas prontas? Então, você vai comer muito bem. Olhem você ! Eu vou comer esse muito bem. Não tem problema, comer Nikkei. 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 Agora come, Samu. Samu é muito bom. Agora é o Samu é. Coi coi, ai, ai. Coi cuidado, condo. Vamos lá. Vamos lá, começou, puxada. Mariana, você gosta do macarrão? Esse macarrão é arroz. Muito bom. Nossa, isso aqui é o que? Isso. Cebolinha. Esse, cebolinha? Pensei que era arroz poró. Ah, e também tem... Esse eu comprei Nikkei também. Hum, muito bom. Capim Cidreira, mas não tem a folha não, sem a folha. Só o... Muito bom. Muito bom, Samu. A sopa. Ah, sopa. Esse, sopa. Delícia. Limpa tudo. Tem Nikkei. Tem Nikkei? Sim, tem, tem. Tem, tem. Tem Nikkei. Tem Nikkei, tem Nikkei. Tem Nikkei. Tem Nikkei. Nossa, que delícia, né, Perú? E esse não tem limpa? Tem. Não, esse não, preto não tem. Ah, preto não tem? Não, preto não tem. Não, preto não tem. Preto não tem. Estou lá no final. Não, cei. Com queira. Com queira, eu acho queira a café. 1 mil mereuante. É, ela não tem. É, ela também tem, mas tem queira a café. É, ela também tem. Não, não tem. Não tem a graça. Essa já faz, ela é você. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Bem queira a café. Não tem. Não tem. Tchau. Não, tchau. Tchau, quer comer? Tchau, Gali Tchau, Gali Tchau, Gali Essa comida igual a canhinha Não, canhinha de Gali Não, canhinha de Gali Cânghinha de Gali Más cozinha, ahoi Não me o Este é o final Nós estamos fazendo Nós estamos fazendo Tchau 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 Muito bom Deixa todo mundo na risco de Maravilhoso Tchau Tchau Vão, vã, vã, vã Vão, vã, vã Vã, vã, vã Vã, vã, vã Vã Eu amo vã 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 não foi lá só com só meu meu o mario tách 있거든요 coi léus o meu amor não vai eu Mas fazemos que não nos ficaria mesmo, aquilo quer que seja fácil de comer. Tem muito problema. Não é uma coisa que quero. Eu disse que v seconda, que não quer que barra, só nos falar que não quer não. É mesmo. Eu digo que vc pra mais dele. Eu assisti no nosso? Eu não tenho tudo. Eu sou porque vc Госunha. Ok, tudo isso é o meu filho. Tem uma coisa, tem uma coisa. Tem uma coisa, tem uma coisa. Tem uma coisa, tem uma coisa. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Tchau, tchau. Não quer mais, não? Pouco, não? Comer muito, né? Pouco, bom! Ok, come mais! Você não sabe o que aconteceu, cara? Uma tragédia! Mas eu vou tentar inteirar. E você, o que aconteceu? Vamos lá, aqui. Caiu um estrenquinho. Ah, ele quebrou. Quebrou no lugar de carregar. Começou com mal contato. Aí eu ficava mexendo o fio. Não, descolou da barca. Ah, vai sentar comer, hein? É, mas isso aí? Não, mas esse é uma bó, né? Que a gente comia lá. Bó é carne de boi, né? Aí o cara bota... Queima aí a Mariana. Queima aí eu fazer mais. O negócio de ferro fundido assim, ó. Que é o desenho de um boi mesmo, sabe? O negócio de ferro. Aí o cara frita um bifão ali. Bifão desse tamanho assim. O cara frita naquele troço. É tipo uma chapa de ferro fundido. Só que é no formato de um boi. Ó, o cara frita aquele bifão ali. Com cebola. Salsicha. Um ovão frito por cima. Molho. Molho. Pãozinho fatiado assim. Meu irmãozinho. Olha isso. Qua gente vai levar pra tua mesa. Perla? Luize. Tuai. Nhanhgren. Depois daqui de feijão que tem o queijo em da? Eu vou me perguntar a sua irmã. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau! Associação, os desafios estão uns lotéis. Legenda por Sônia Ruberti